Olá galerinha, deixa o like, compartilha, comenta e lembrem-se de ir também dar uma passada no vídeo anterior que foi expostado hoje mais cedo, ok? Papai, rápido! A loja vai fechar logo! Ok. Tá, tá, mas compra doze pro seu irmãozinho também. Muito obrigada, papai. O senhor é mesmo o melhor. Esse dinheiro aqui tá bom? Gente! Sim, público! Beleza, mas volta pro carro. Misericórdia! Ninguém esqueceu que está na avenida principal, né? Nossa, esse mundo tá perdido mesmo.